Senhoras e senhores, havendo coro, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 66ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Está em discussão a ata da reunião anterior encaminhada por correio eletrônico. Ninguém deseja discutir, eu comunico que a mesma está aprovada. Solicito à secretária que proceda a leitura do expediente à presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Mensagem nº 101, 2017, do senhor prefeito municipal, solicitando que seja desconsiderada a mensagem nº 100, 2017, tendo em vista que o Decreto Legislativo nº 284, 2017, já aprovou a nomeação do servidor público municipal, Fábio Denis Casagrande, para ocupar o cargo em comissão de diretor-presidente do IPASC. Ofícios nº 070, 071, 2017, do gabinete do vice-prefeito, encaminhando respostas ao pedido de informação nº 029, 2017, do vereador Marcos da Silva Creminácio, PDT, e a indicação nº 598, 2017, do vereador Paulo César Jarcha, o PMDB. Ofícios nº 2.166 a 2.168, 2017, do gabinete do deputado Valdir Cobalchini, informando que, por intermédio do parlamentar, o governo do Estado efetivará os seguintes repasses à Prefeitura Municipal de Caçador. R$ 388.866,73, referente às últimas parcelas do convênio para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas ruas Antônio Belenque, R$ 222.203,04, referente às últimas parcelas do convênio para reperfilamento e pavimentação asfáltica de ruas, e R$ 106.666,68, referente às últimas parcelas para a construção da cobertura das mangueiras de arremate do Complexo Agropecuário, etapa 1, com área total de 1.953 m². Oficio número 08, 2017, da Presidente da União das Associações de Moradores de Caçador, através da Associação de Moradores do Bairro Bom Sucesso, vem solicitar auxílio na cobrança de providências do Poder Executivo em relação ao esgoto a céu aberto em terreno de preservação ambiental. E as proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente de lida e breves comunicações ao plenário. Hoje eu vou falar. Com a palavra o vereador Itacir. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, assessores desta casa e demais pessoas que nos honram com suas presenças. Valtair, presidente do CDL. Hoje, como estamos na última sessão do ano, senhor presidente, gostaria de fazer um agradecimento a todos os servidores desta casa, assessores, assessoras, aos nobres colegas, meus vereadores, por um ano, passar junto um ano. Que bom chegarmos no final do ano. Fizemos um belíssimo trabalho. Uma pena que deu um pequeno acidente com o nosso companheiro. Ainda bem que chegamos todos bem de saúde, mas, graças a Deus, ele está aí bem de saúde. Por nada que não perdemos um colega. Agradecer também ao nosso presidente pelo belíssimo trabalho que vem feito este ano. Espero que o ano que vem nós continuemos todos unidos, que não tivemos nenhuma rinha, nada este ano. Então, espero que o ano que vem nós estaremos todos unidos novamente para trabalhar por caçador. E desejar a todos vocês um feliz Natal para vocês, para a sua família. Que o ano que vem nós estejamos novamente juntos. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. A palavra é o vereador Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o Altair, presidente da CDE, o Vumar, zona, sindicatos comerciários, os demais presentes, servidores, imprensa. Quero comentar uma resposta, um requerimento que eu fiz de informação, dirigido à prefeitura, referente à Fundação Municipal, Municipal de Esportes. Então, o que eu lembro, assim, a grosso modo, eu pergunto no requerimento quais são os critérios para se usar o transporte do município, da Fundação Municipal de Esportes, para transportar equipes para fora do município de caçador, independente da distância, etc. E a informação, formação, até tem uma relação, mas a informação não me diz os critérios. Então, até vou fazer uma leitura simples, Fundação Municipal de Esportes e Caçador, a FEMEC, é provedora do esporte no município, sendo que ele é amador ao rendimento. A FEMEC procura auxiliar de maneira uniforme a comunidade esportiva em geral, tendo em vista a priorização em massa de economia. Aqui já tem um problema aqui. Utilizando até mesmo transporte interno próprio. Ficou na mesma. Ainda está errado o parágrafo. A concordância ali viajou longe. Mas, assim, ficou na mesma. Quer dizer, se não tem uma lei ainda, eu acho que tem que se arrumar. Penso que tem algumas diretrizes, deve ter uma publicação do Executivo dizendo como tem que fazer. Então, assim, se é para um grupo apenas, o pessoal está cometendo uma ilegalidade. Se não tem critério, também está se cometendo uma ilegalidade. Então, deixar em aberto essa discussão, algumas equipes procuram a Fundação Municipal de Esportes e tem um não. Algumas equipes são contempladas. Então, você tem que ter um critério. Em Caçador, nós devemos ter, temos mais ou menos, aí umas, penso eu, 30, 40 equipes que participam de competições regionais e estaduais, nacionais. Então, se tem critério, não estão usando. E se não tem, ainda precisar ajustar e criar alguns critérios. A resposta veio hoje, já faz alguns dias que foi pedido, ela veio hoje. E é uma resposta sem explicação nenhuma. Aí vem a listagem de quem é atendido pela Prefeitura. Então, tem ali o CAC e algumas outras equipes que são atendidas pela Prefeitura. E algumas outras equipes, não. Então, o poder público não é uma empresa privada onde as pessoas escolhem o que elas querem fazer, com quem elas querem fazer. O poder público tem que ter uma linha, e aí está lá no artigo 37, questão da impessoalidade, e aí tem que ter um critério. Se as equipes têm que estar registradas, têm que estar participando de campeonatos, têm que estar registradas há mais de 10 anos, mais de 5, não sei, se tem que ter rendimento. E fica muito complicado uma resposta dessas, que não explica nada. Só confunde ainda mais. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado. Palavra do vereador Tessaro. Sr. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, e demais que se fazem presente. Primeiramente, Sr. Presidente, fazer um agradecimento a todos os funcionários da Câmara de Vereadores que nos receberam esse ano, que é a primeira vez que nós se elegemos e foi o mandato. E agradecer aos vereadores experientes que nos receberam aqui, que nos receberam com muito respeito, como se nós fossemos já há muito tempo, vereador. Agradecer ao Lilo, Rubiano, a Cirlei, o Moacir, o Niri Vezaro, o Ficale, que nos auxiliaram bastante e nós que nos sentamos aqui da primeira vez. Então, fica o nosso muito obrigado, agradecimento pelo respeito que nos receberam aí. Segundo, bem rápido aqui, Sr. Presidente, só vou passar umas indicações que nós fizemos. Na verdade, nós fizemos, todos os vereadores, 615 indicações. O vereador Tessaro fez 39, foi respondidas 28, 11 sem resposta, 19 executadas e 20 não executadas. Então, aí significa que metade das coisas não temos resposta e não foi executada. Fica um pouco da nossa frustração sobre isso. mas, uso a palavra, Sr. Presidente, para mais uma vez a indignação que o vereador e o presidente da Câmara se manifestou a semana retrasada, se eu não me engano, a questão da Casan. As partes altas da cidade de Caçador vêm sofrendo na questão todo final de ano, todo, não é só esse ano, mas todo ano eles estão faltando um pouco com respeito com a comunidade caçadorense, onde que nós necessitamos da colaboração da Casan e não temos. Então, a Rádio Casan Jure, a MAFM, vou fazer um agradecimento a eles, que desde domingo eles vêm batendo em cima disso, cobrando da empresa a falta de água, principalmente nas partes altas da cidade e no São Cristóvão. Liga para a Casan, a Casan, o primeiro passo que diz é a adutora que deu problema. Faz 10, 20, 30 anos que estão aí, 40 anos, e continua a mesma adutora e o mesmo final de ano, todos os finais de anos faltando água. Sendo que, na verdade, o São Cristóvão, especialmente o São Cristóvão, desde sábado, a água vem das 3 da manhã às 7. Quando vem? A Rádio Casan Jure fez, hoje da tarde, fez uma entrevista na Rádio Casan Jure, lamentando a situação e, se nós for ver, senhor presidente, nós temos 3 rios em Cansador, que é o rio castelhano, o rio do peixe e o rio Cansador. E a captação de água da Casan continua a mesma de anos e anos atrás. E eles estão levando o dinheiro de Cansador não estão dando retorno e nós ficamos na mesmice e ninguém toma providência. Está um processo de licitação que fizeram agora porque encerrou o contrato da Casan. Ela alega que encerrou o contrato também com a empresa que faz o tapa-buraco. mas o talão de água de todos nós vem. Isso aí não encerrou. Nós estamos pagando. E pagando por uma má qualidade e um mau atendimento da empresa. Então, aqui, final de ano, fica a minha indignação com essa empresa que não vem dando cobertura. A justificativa é a mesma de anos e anos atrás. sendo que a obrigação dela é da assistência e cobertura e cumprir o contrato que ela assumiu com a população. Fica aqui o meu indignação, senhor presidente, e esperamos que o executivo, as autoridades competentes tomem uma providência sobre isso. Seria isso. Muito obrigado. Falava o vereador Macir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Vilmar Zoner, presidente do sindicato, Pegoraro, Valtair, secretário de Educação, Josete, servidores, imprensa, assessores. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de manifestar referente a esta sessão que é uma, se não houvermos nenhuma extraordinária, será a última desse ano. E agradecer a todos também. E reconhecer o trabalho dessa casa legislativa mediante a todos os vereadores e ao presidente também, que se dedicou ao máximo. Tenho certeza que nós demos o máximo de todos nós para executar um trabalho com muita honra, com muita dedicação. Também não poderia deixar de parabenizar a Nilce e todos os servidores e os assessores também, assessor de imprensa, o Jairo, o trabalho também executado, sempre buscando a melhoria e a preocupação com a casa legislativa. Senhor presidente, aproveitando também, eu gostaria de solicitar que a votação de ontem, toda a votação de ontem, pudesse ser feita em bloco hoje, para que ela não se tornasse tão repetitiva no dia de hoje. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Diante da solicitação do vereador Macílio, consulto os senhores vereadores para a votação dos projetos em bloco, sendo que os vereadores permanecendo como estão, será mantida a votação de ontem. Vereador Jair? De acordo. Vereador Tessaro? De acordo. Vereador Adriano? De acordo. Vereador Macir? De acordo. Vereador Marcos? De acordo. Vereador Paulo? Vereador Neri? De acordo. Vereador Márcio? Vereador Alcidir? De acordo. Vereador Itacir? De acordo, senhor presidente. Vereador Asirlei? De acordo, senhor presidente. Então, a votação dos projetos será feita em bloco. Eu gostaria de lembrar os senhores vereadores, em especial os líderes de bancadas, aqui a senhora vereadora Crânia em figura, que não se encontra em decorrência do falecimento do seu sogro na data de hoje, Marcos, do PDT, Macir, do Democratas, Neri, do PMDB e Adriano, do PSDB, que no primeiro dia útil do ano que vem, deverá ser, deverá ocorrer a indicação dos membros dos seus partidos para a composição das comissões. Então, não sei se os senhores estarão ou não na cidade nesta data, mas buscaremos honrar com o disposto no regimento interno desta casa e, se preferirem, fazer essas indicações ainda este ano para que possamos deixar organizadas as comissões técnicas a partir do ano que vem. Essa alteração foi uma das alterações feitas no regimento interno e ela fala que a composição das comissões permanentes ocorrerá no dia imediato da eleição da mesa, no início da legislatura e no primeiro dia útil do ano para as demais sessões legislativas. Por que dessa situação? Para caso o prefeito encaminhe um projeto de lei em caráter extraordinário, nós estejamos com as comissões técnicas regularizadas para poder fazer análise dos referidos projetos. Então, gostaria que os líderes de bancadas respeitassem o prazo regimental. Vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, o Vilmar Zuner, o Valtair, o Ceará, secretária José, tem demais pessoas que nos vão nos presencer. Também fiz um levantamento das indicações, senhor presidente. Então, eu fiz 81 indicações durante o ano, e dessas 81, 21, não obteve resposta, não veio resposta ainda. Dessas indicações também, 18 foram executadas, e o restante não foi executado, 47. Também, a maioria dessas indicações foram na área da infraestrutura, e tem algumas indicações importantes, de uma vez, que a prefeitura nem mandou resposta. Eu fiz uma indicação para que seja no bairro Martelo, que seja colocado um posto lá, um posto de atendimento dos bombeiros, essa indicação não veio resposta. também fiz um pedido para iluminação pública na rua atrás do cemitério, e também não obteve resposta. Seria isso, senhor presidente. Solicita a secretária que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, temos para a segunda votação o projeto de lei complementar 017-2017, que altera e revoga dispositivo na lei número 33, de 26 de novembro de 1980, Código de Postura do município de Caçador e da Outras Providências. O projeto de lei complementar número 025-2017, que altera o nexo quarto da lei complementar número 286-2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos, disposições estatutárias para os servidores do Magistério Público Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 034-2017, que autoriza reconhecer a existência de dívida com a massa falida da empresa Sul-KSA, indústria sul-brasileira de calçados, e efetuar o pagamento. Projeto de lei número 043-2017, que autoriza transferir recursos financeiros a título de contribuições correntes à Liga Atlética Caçadorense. Projeto de lei 048-2017, que altera e revoga dispositivo do artigo quarto da lei número 2.408-2006, que criou o Conselho da Cidade de Caçador e da Outras Providências. Projeto de lei número 49-2017, que suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício de 2017. Projeto de lei CMC número 015-2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de parada obrigatória segura para idosos, pessoas com deficiência e mulheres usuárias do transporte coletivo urbano no município de Caçador e da Outras Providências, de autoria do vereador Paulo César Jarche, o PMDB. Projeto de lei CMC 016-2017, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijo artesanal caçadorense, de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmitz, PSD. Projeto de lei CMC 020-2017, que denomina via pública de rua Albertina da Láqua Fontana, de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmitz, PSD. Projeto de lei CMC 021-2017, que denomina via pública de rua Magdalena Sofia Wisnievski Berardi, de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmitz, PSD. Projeto de lei CMC 022-2017, que denomina via pública de rua Sandra Biasi Fontana, de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmitz, PSD. Projeto de lei CMC 023-2017, que denomina via pública Rua Doutor Virgílio Regis, de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmitz, PSD. Em discussão, os projetos que acabam de ser lidos. Com a palavra o vereador Ocidir. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos prestigiam. Na verdade, senhor presidente, ontem a maioria dos vereadores reportaram sobre o projeto de lei 017, que na letra disciplina, funcionamento do comércio no cito de caçador. E agora pouco foi abordado pelo presidente do sindicato do comércio, o Vilmar. Na verdade, esse projeto do Vilmar nasceu no entendimento de todos os vereadores. Foi feito um... O vereador Rubiano apresentou uma minuta e daí conversamos com os demais vereadores e daí surgiu essa emenda aditiva que foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores ontem. Quero dizer para o Vilmar que na continuação isso pode ser mudado. O único que não pode ser mudado é a palavra de Deus, mas o resto da lei nossa não pode mudar a qualquer hora. Então, ano que vem, por exemplo, nós já tivemos coragem, acho que foi bem discutido esse projeto e as pessoas entenderam o ponto de vista dos vereadores e nós também entendemos o ponto de vista das pessoas dos que trabalham no comércio, mas nada impede que a partir de fevereiro do ano que vem nós possamos entrar nessa discussão novamente. Porque é um projeto polêmico e se você agrada um lado desagrada o outro. Mas nós procuramos fazer o melhor possível. então foi ontem foi comentado pelos vereadores, todos eles que comentaram sobre o projeto de lei e eu acho que nasceu do entendimento nós não atendemos não procuramos atender só o sindicato nem só o CDL nem só o CDL, procuramos fazer uma coisa que venha em benefício de toda a população. Mas nada impede já que é uma discussão madura nesse sentido nada impede que o ano que vem não retorne a essa discussão de novo. Eu, nós, eu acredito que o presidente dessa casa é o vereador Rubiano nós estamos dispostos na hora que vem a continuar discutindo isso para que façam melhor pelo município de Caçador. E a gente está à disposição do presidente o ano que vem e a gente que possa novamente entrar nessa discussão. Não era isso, obrigado. Com a palavra o vereador Marcos. Obrigado. Até para que não não se sinta e esclarecer primeiramente os parabéns sobre o projeto da questão do queijo artesanal. Acho que isso é fundamental e tem que ser bem divulgado isso. A iniciativa da vossa excelência e também apoiada pela Câmara de Vereadores. O projeto do do vereador Paulo sobre a questão da parada segura em relação aos ônibus. Os ônibus desempenham um serviço público e quem controla o que a empresa vai fazer é o serviço público. Nós não temos uma agência reguladora ainda. Se eu não me engano na última licitação não estava tão a par assim mas eu acho que não existe uma agência reguladora em Caçador que regule os serviços que são terceirizados. Nós temos aí uma uma surpresa que vem para o ano que vem que é o estacionamento que até agora eu particularmente não entendi direito o que vai acontecer no estacionamento mas tem que ter as agências. Então o serviço público é que vai determinar o que as empresas que recebem concessão pública vão fazer. E isso extrapolar as planilhas das empresas da própria lei permite que seja feito então um ajuste mas registrar dar os parabéns ao vereador essa questão do comércio é a coragem do prefeito Saulo de ter enviado o projeto já falei ontem todo o empenho dessa casa em especial do presidente com audiência pública os vereadores que trabalharam nas comissões de construção e justiça a Júlia Cleonique não está aqui o vereador Alcedir e a vereadora Cirlei então se aprofundaram no projeto é polêmico mas você tem que afunilar você tem que dizer certas coisas eu sou a favor certas eu particularmente sou contra mas é polêmico porque no projeto atual você pode abrir aos domingos é só pagar as taxas lá você acaba abrindo não tem muita regularização dos horários eu votei contra o projeto do prefeito na íntegra e também não concordei com alguns itens das emendas e com alguns eu concordo acho que algumas coisas tem que regulamentar mas ao projeto eu votei contra manter minha votação que eu acho que tem algumas coisas que são polêmicas mas lembrar está aqui o representante dos representantes dos comerciantes representando os comerciários e eu espero que eles tenham reconhecido isso que não é fácil fazer essa articulação falava com o Vilmar sobre isso não é fácil não é uma situação que você resolve o governo você diria que tem razão daqui a pouco algumas coisas que vão ser aprovadas aí podem ser alteradas e eu acho particularmente que depois que você abre uma uma porteira você não segura mais mas uma outra coisa penso eu que que possa ser alterada eu particularmente o trabalho aos domingos ele é complicado é melhor um empregado no domingo do que um desempregado a semana inteira mas assim é complicado é mãe que não fica com o filho é gente que não aí não tem está aqui a secretária de educação se você for colocar uma creche sábado e domingo aí se estouram os orçamentos do poder público vai faltar dinheiro então essas pequenas coisas a gente acaba é claro tem uma onda de ninguém mais parar ninguém mais ter juízo de parar então acabou que está com necessidade se tiver mercado aberto às três da manhã ele vai só que o poder público tem que até pela segurança do comerciário do próprio comerciante mercado aberto dez da noite meia noite loja e etc então fica um pouco complicado fazer um registro dá coragem do prefeito mandar se fosse eu não não mandaria do trabalho que foi feito pela câmara e dizer que não é fácil não é fácil então você tem os dois lados você tem o cidadão que quer comprar a hora que ele bem entender é um direito dele quer ir passear ele vai lá e compra uma caixinha e tic tac às dez da noite mas ele quer passear no mercado e o cidadão que sem o domingo em casa fica complicado então é um trabalho estressante todo mundo reconhece isso mas é uma questão que você tem que tomar posição eu particularmente hoje me manifesto contrária a ideia é entendendo a boa vontade do prefeito entendendo a boa vontade dos colegas vereadores e entendendo também a situação das entidades de classe sejam elas dos comerciantes sejam elas dos comerciários então esse paralelo tem que ser feito mas tem que tomar uma posição e a minha posição é que o domingo tem que ser restringido não é tudo que pode ser aberto no domingo e você tem que fazer restrições de horário essa questão por exemplo do horário das lojas etc se o sujeito está na universidade e a loja aquele trabalho pode ficar funcionando até as 20 horas cria-se aí já uma uma complicação o sujeito está estudando do ensino médio com o horário que foi criado pelo governo do estado já ferrou com a vida deles seis e meia da tarde você não tem aluno seis e meia da tarde os alunos naturalmente chegavam às sete e quinze sete e dez hoje você não tem alunos não tem começa a chegar alunos cinco para sete sete horas começa a aula com dois seis e meia então tudo isso são agravantes que a gente considera é claro como eu falei é melhor um empregado ao domingo do que um desempregado a semana inteira mas eu faço a minha restrição quanto ao funcionamento indiscriminado ou mesmo regulado do comércio aos domingos e em alguns horários era isso obrigado senhor presidente para registrar e agradecer a presença do ex-vereador presidente dessa casa Mauro Secato do senhor Martiniano intendente da Quora Verde Josete secretário de educação eu quero aqui tecer alguns comentários também em relação a essa questão do do projeto de lei hoje eu recebi uma ligação na parte da manhã do advogado do CDL o doutor de uma entrevista de uma matéria do Vilmar não sei se foi facebook se foi rádio mas me comentaram de tarde que apenas duas coisas que havia discordância que era das 20 horas horário e no domingo horário do mercado vezes das 20 às 13 se pararmos e analisarmos aquilo que eu falei ontem e aproveitando essa matéria se realmente ela aconteceu dessa forma porque as vezes o disco se altera um pouco nós não estamos muito longe daquela proposta que foi apresentada pelo sindicato falei isso ontem e falo mais uma vez a proposta do CDL era o horário livre não ficou o horário livre e houve então um descontentamento pela parte da inclusão de lojas de departamento certo? a princípio é o que eu estou sabendo então se analisarmos no universo todo o que veio o que se pretendia a intenção do sindicato do comércio que acreditamos que representa a maior parte dos comerciários tá o projeto não contentou a lei a redação final não contentou nenhum e nem outro mas eu acho que ela menos prejudicou do que beneficiou da forma como está agora eu espero que se abra o diálogo não com a câmara não em cima dos vereadores como diz o vereador Marcos eu não tenho que me esconder de ninguém eu fiz uma campanha eu sou vereador e eu estou aqui gosto e não gosto e me critico falo bem falo mal de manhã falo bem de tarde falo mal no outro dia já não sabe o que falo e assim vamos embora tá agora eu acredito que essa situação agora que sirva volta a ir Vilmar todos os senhores vereadores os presentes pra que o prefeito CDL sindicato a SIC todos os interessados envolvidos ó aqui ó loja de departamento não é interessante nós não queremos a loja de departamento hoje de manhã já me fala ah porque daí agora a van pode abrir o problema era na van o problema tá na van nós vamos concentrar agora o horário do comércio livre por causa da van ah não loja de departamento é por causa da van então tira a loja de departamento e tira o horário livre porque daí a van não gente não é assim eu acho que nós temos que a intenção do CDL no que nas justificativas apresentadas pelo presidente CDL aqui na audiência pública ela vai muito além do que a van eu acho que caçador existe eu não sei quantos anos tem a van mas até onde eu sei caçador existe bem antes que a van vereadores pra agora a van vinditar o como funciona o como não funciona as coisas aqui não o dia eu achei interessante que quando saiu o anúncio da van em videira na semana anterior como eu fui insultado e fui maltratado por diversas pessoas na cidade por causa desse projeto de lei que nós aí eles aproveitam né pra falar mal do político né questão sem vergonha questão ladrão que roubam quis que aquilo aí por causa do horário do comércio livre nós era tudo sem vergonha ninguém mais prestava também eu não sei nem se nós não temos apartamento alugado e umas malas de dinheiro guardado lá né porque somos tudo sem vergonha então diante dessas constantes cobranças se esqueceu o objeto específico do projeto de lei e se ficou eu entrei em contato entrar em contato comigo na sexta-feira eu fiquei chateado sim hoje o Vilmar me falou Rubiano porque está lá você disse lá na audiência pública que ia chamar o sindicato que estava gravado não estou duvidando estou dizendo que é mentira isso você está falando o Vilmar não acredita eu não vou lá ver se está gravado ou não só que infelizmente o envolvimento e as atividades e as constantes críticas nós não iria votar e não iria fazer nada esse ano hoje depois de 34 anos a última alteração foi em 1983 depois de 34 anos eu vejo que esse projeto de lei que essa lei que não atende a totalidade da vontade do sindicato e ela realmente não vem ao encontro do anseio da CDL é uma evolução nós estamos evoluindo e quando chegou esse projeto de lei na casa foi comentado que independente do horário livre ou não nós precisávamos adequar o horário do comércio eu disse Vilmar e vou falar mais uma vez e está sendo gravado e vai ficar gravado que normalmente eu não me escondo do que eu falo e do que está gravado que não precisa nem ir lá buscar eu disse ontem e vou falar novamente eu estou à disposição para que nós venhamos a sentar junto com o executivo junto com os setores com os órgãos responsáveis se o horário das 20 horas realmente trouxeram o transtorno as pessoas e que venham prejudicar essas pessoas em especial no tocante educação eu sou parceiro para que a gente venha rever essa situação eu acredito volta aí que o nosso comerciante o nosso empresário não vai deixar de fazer um acordo um acerto com os seus colaboradores permitindo que ele se ausente que ele compense mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer não vamos já falar mal de uma coisa que nós nem sabemos como acontecer outra coisa nós nem sabemos se a empresa se o comércio em geral vai começar a atender a maioria já atende até as 19 18 e 30 nós nem sabemos se eles vão ampliar até as 20 horas nós achamos que vai uma das cobranças do assessor jurídico era o horário do Natal ah porque foi tirado não ele não fazia parte porque a partir do momento que se suprimiu o artigo 3º do projeto de lei onde revogava o artigo 185 ele permanece o horário natalino está lá está preservado foi preservado e de manhã quando ele entrou em contato comigo esse era o problema agora no final da tarde que eu tomei conhecimento da questão das lojas de departamento mas nada impede que nós venhamos a discutir isso com quem dê direito e grande responsável que é o prefeito Saulo Esperota e caso venha esta casa aí vai vir já após o diálogo a conversa e que se evite dissabores e exposição como aconteceu eu acho que se preocupou mais em querer falar mal do vereador do que discutir o horário do comércio se preocupou mais em jogar responsabilidade para os vereadores do que necessariamente se discutir o horário do comércio e no universo todo eu acredito que todos saíram ganhando então acho que temos que abrir sim o diálogo a partir do ano que vem vamos aguardar ver como que se vai se comportar o comércio em sua essência tá independente da van da americana da submarina não sei lá de quem mais que tem aí que quer vir que não quer vir e da passarela e do passarela e não sei quem do passarela passarela pra mim era aquele senhor do solidariedade que tá trabalhando feitura agora né agora parece que tem também um outro uma passarela que vai abrir aí não sei o que que é aí que é grande porque precisa do fundo que funciona em 24 horas nós não podemos restringir o nosso comércio todo tá por caso da loja A da B da C ou da D então eu vejo que nós devemos é iniciar o diálogo e se necessário fazer as alterações que surgirem e no decorrer ninguém mais já não discutiu os projetos coloque em votação os vereadores que concordam com a votação de onde permaneçam como estão estão aprovados conforme votação da data de onde senhor presidente senhores vereadores temos para a única votação requerimento de número 153 2017 de todos os vereadores requerendo que se oficia a família de Ervino Albino Figur apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia de hoje está definido o requerimento o requerimento 154 2017 do vereador Itacir João Fiorese PDT requerendo que se oficia a família de Valdemar Carraro Sorgato apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de dezembro de 2017 está definido as indicações a de número 613 2017 do vereador Paulo César Jarche o PMDB indicando que se determine ao IPUC que faça estudo de viabilidade técnica para edificação de um redutor de velocidade ou faixa elevada na rodovia municipal Oswaldo Olsen mais especificamente entre a rua Antônio Ranzani e a saída de caminhões da empresa Madevale conforme as fotos em anexo Em discussão a indicação que acaba de ser lida com a palavra do seu autor Senhor presidente senhores vereadores autoridades já mencionadas na verdade ali tem um ponto de ônibus ali naquela localidade além da empresa então tem saída e entrada de veículos pesados então eles pediram para estar fazendo essa indicação por uma faixa elevada ou uma lombada nessa proximidade seria isso Senhor presidente Guimar Zanis Coutilo coloca em votação os vereadores concordam com sua redação para o Minas Comestão está aprovada a indicação número 614 do vereador Márcio José Farapo PMDB indicando que se determine ao setor competente que notifique os proprietários dos terrenos baldios localizados próximos às residências número 172 e 250 na rua Curitibanos no centro para que os mesmos procedam a roçada do mato e limpeza dos referidos imóveis conforme as fotos em anexo em discussão a indicação que acaba de ser lida ninguém já discutiu ela coloca em votação os vereadores concordam com sua redação permanece como estão está aprovada a indicação de número 615 2017 do vereador Amarildo Tessaro PSDB indicando que se determine ao setor competente que disponibilize uma área de lazer com campo de futebol e praça com brinquedos em terreno pertencente à municipalidade localizado no loteamento contestado 1 a referida área beneficiará os moradores dos loteamentos contestado 1 2 e Vila Nova bairro Nossa Senhora Salete conforme pedido e abaixo assinado dos moradores em anexo está em discussão a indicação que acaba de ser lida ninguém já discutiu ela coloca em votação os vereadores concordam com sua redação para o Minas como estão está aprovada comunico que estão inscritos os vereadores Adriano Pares e Cirlei Secato para o uso da palavra livre concedo a palavra por uma questão de educação a vereadora Cirlei Secato o microfone está um pouco longe mas eu acho que vocês vão conseguir me ouvir bem senhores vereadores senhoras e senhores faço uso da tribuna hoje para prestar contas da minha atuação nessa caminhada legislativa em 2017 primeiramente quero agradecer a minha família que se sou o que sou ou aqui estou é porque vocês são o alicerce que sustenta e impulsiona a minha caminhada para novas conquistas Mauro Marcos Pedro muito obrigado por estarem aqui nesse momento que me surpreenderam e me emocionaram quero também agradecer a todos os vereadores amigos vereadores porque aqui dentro não temos partidos e somos todos uma única bancada trabalhamos em prol do município de Caçador juntos e unificados partidos somente em período eleitoral quero fazer um agradecimento especial a todos os servidores desta casa você Mariane minha assessora mas também quero te dizer que os momentos que você não esteve comigo eu fui muito bem atendida Marinês Mariana Iana Machado Michele enfim posso citar a todos vocês que no momento que a minha assessora não esteve presente não me faltou assistência também independente de partido independente de bancada todos estavam à disposição do poder legislativo então tenho muito orgulho de todos os servidores e Nilce você sabe nossa mãezona especial sempre a nossa primeira referência quero agradecer ao PSDB municipal pela força atribuída na campanha em 2016 a qual proporcionou trazer a esta casa quatro vereadores eleitos fazendo um novo marco na nossa trajetória política vereador Jair Fernandes vereador Jair Tessaro Jair Fernandes Amarildo Tessaro Adriano Pares e Cirlei Secato iniciamos uma nova história no município de Caçador com o PSDB durante esse ano presidi a comissão de finanças orçamento e contas da qual mais uma vez tive o privilégio de estar inserida na elaboração dos planos de governo PPA LDO e LOA atuando junto ao executivo diretamente na esfera orçamentária municipal ainda como relatora da comissão de legislação e justiça permanente trabalhei atentamente na constitucionalidade das leis que aqui aportaram sempre primando pela transparência e agilidade no processo interagindo de forma coletiva e participativa com todos os nobres vereadores dentre as 41 indicações que solicitei ao executivo tive aproximadamente 80% delas atendidas e esses 20% ainda pendentes é porque são de grande aporte financeiro sendo necessário um pouco mais de tempo para o atendimento do pleito e entre elas ressalto o asfaltamento da rua Joaçaba o asfaltamento da rua Fortaleza o asfaltamento da rua da rua Paulino Leão e o asfaltamento de parte da rodovia municipal Daniel Lessing a implantação do projeto social segundo tempo no município e também a implantação do quintal social nos bairros Alto Bonito e Bom Sucesso Mutirão comprometida com a questão financeira municipal rompi barreiras e parti em busca de recursos através de emendas parlamentares visando contribuir com o prefeito Saulo na execução dessas e também novas ações para o ano de dois mil e dezoito registrando a parceria da equipe da infraestrutura em especial ao Inhoato que presente e ao secretário Ricardo já temos firmado do deputado Kennedy Nunes PSD o valor de duzentos mil reais e do deputado Leonel Pavan PSDB cem mil reais já estou com as duas ordens aqui em mãos totalizando trezentos mil reais da qual firmo o compromisso com a comunidade caçadorense que um trabalho em equipe com pessoas sérias comprometidas e responsáveis não só na hora de buscar os votos e sim na hora de contribuir na evolução de caçador gera benefícios a toda a população lembrar ainda e agradecer ao prefeito pois mesmo antes de ter recebido esses valores busquei atender a rede feminina de combate ao câncer que tinha um projeto de dezoito mil reais em pauta sem condições financeiras para execução o prefeito honrou esse compromisso através de um termo de colaboração conforme a lei número treze zero dezenove de trinta e um do sete de dois mil e quatorze já liberado possibilitando um atendimento mais amplo e com a mesma qualidade já dispensada a referendada rede feminina de combate ao câncer de caçador dentre as ações junto a secretaria da educação busquei me inserir na conquista da ampliação das vagas nas creches junto a ceias crianças de zero a três anos no distrito de Itacoara Verde que em dois mil e dezoito já beneficiará a comunidade e também ressaltar a conquista do bairro Alto Bonito com o início das atividades da creche Elmar Pereira Rosa atendendo a mais cento e oitenta crianças secretária Josete Wagner Tucano PSDB obrigada a vocês pelo compromisso com a casa legislativa e o respeito aos vereadores e desejar a vocês um dois mil e dezoito de sucesso porque a secretaria da educação considera uma das mais complexas uma das mais difíceis de ser trabalhada na administração pública e vocês vêm fazendo isso com grande louvor e respeito quero também já que citada Taquara Verde Ceará obrigado a você intendente Martiniano pelo compromisso com a comunidade da Taquara Verde a qual vemos fazendo várias ações lá também junto ao Bombeiro Voluntário do Caçador estamos tentando implantar o Bombeiro Voluntário da Taquara Verde ao qual o Caetano já se comprometeu em formarmos a equipe já está formada a comunidade para que seja implantado lá entre diversas outras ações que vemos fazendo em parceria referenciar o governo Saulo pela tercialização da merenda escolar o que gerou uma economia de 800 mil sem perder a qualidade oferecida às nossas crianças a implantação do EJA Municipal já instalado nas localidades Morada do Sol Caique e Municípios o que é de fundamental avanço na qualidade de vida das nossas pessoas pois movida a isso já solicitei junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o secretário Edson Fezer um levantamento real de quantos desempregados tem o município e qual é o perfil dos nossos desempregados visando um trabalho e apoio ao governo Saulo para buscar sanar essa demanda fortalecendo ainda mais o poder econômico das famílias e do município ainda com referência à educação quero parabenizar e agradecer a toda a equipe da secretaria que já o fiz em especial a você Wagner pelo compromisso com a qualidade tanto das escolas como de seus profissionais destaco aqui as reformas dos telhados em escolas como o irmão Venâncio que havia sido licitado em 2012 ainda a troca do telhado do castelhano e em breve morada do sol a garganta está ajudando parabenizo ainda pela criação da carteirinha do professor trazendo benefícios significativos a todos os educadores agradecer as portas sempre abertas pelo secretário da saúde doutor Adhemar e já mencionar que os 100 mil do deputado Leonel Pavan estão sendo direcionados para a manutenção do posto de atenção básica e pronto atendimento 24 horas agradecer o compromisso e o respeito do diretor Enemir Corozola com o esporte encaçador salientando os jogos abertos em 2018 e dizer-lhe que estou trabalhando para que a emenda parlamentar de 200 mil reais do deputado Kennedy Nunes seja direcionada a Fundação Municipal de Esportes e aqui quero fazer um pedido ao Zé Cássio que trabalha com os projetos para que se possível direcione esses valores para a Fundação de Esportes contribuindo para a melhoria no desempenho dos nossos jovens buscando então o destaque em todas as categorias disputadas o ano que vem não poderia fechar essa palavra livre sem enaltecer o meu partido o PSTB o qual eu visto hoje orgulhosamente a camisa e faço na pessoa do presidente e deputado Marcos Vieira que vem incansavelmente formando lideranças consolidando a nossa atuação nas três esferas temos hoje em Santa Catarina 40 prefeitos 32 vice-prefeitos e 350 vereadores além da excepcional bancada de senadores deputados federais e estaduais e tenho certeza que pela forma harmônica inteligente e profissional de agir do presidente Marcos Vieira alcançaremos voos muito mais altos em 2018 com Geraldo Alckmin e Paulo Bauer disputando pleitos importantíssimos quero agradecer também minha inserção nas esferas das quais hoje integro o Diretório Estadual e Federal e a Executiva do PSDB Mulher Estadual me sinto mais fortalecida pois tenho a certeza de estarmos juntos transformando a vida das pessoas através da política para uma comunidade mais justa quando uma mulher entra na política muda a mulher quando muitas mulheres entram na política muda a política desejo a todos vocês um abençoado Natal e um produtivo maravilhoso 2018 obrigada presidente concedo a palavra ao vereador Adriano Pares PSDB senhor presidente vereadores vereadoras senhor senhora secretária de educação senhora Josete Wagner José Acácio Altair Cardoso Gilmar Zoner ex-presidente da casa Mauro Secato quero cumprimentar de maneira especial os servidores dessa casa a imprensa aqui está meio complicado é o número 13 aqui que está complicando vou me abaixar um pouquinho aqui perdão então cumprimentar os servidores da casa imprensa de maneira especial porque foi um ano de muito trabalho de muita atenção de todos e boa noite a todos vamos lá chegamos hoje a última sessão ordinária deste ano com a sensação de dever cumprido de que fizemos tudo que estava em nosso alcance para atender a comunidade buscar solucionar os inúmeros problemas que afetam o nosso município se não conseguimos mais porque foi se não conseguimos mais foi porque não estava sob nossa competência enquanto legisladores mas isso não nos isenta de continuar cobrando os próximos três anos e buscar junto ao executivo alternativas neste primeiro ano pode-se dizer que foi um período acima de tudo de aprendizagem de procurar conhecer no dia a dia o processo legislativo e aplicar este conhecimento na vereança de estar nas ruas nos bairros nas casas escutar os anseios da população e apresentar esses pedidos nessa casa legislativa e depois levá-las até o prefeito e além disso buscar recursos junto aos nossos representantes estaduais federais para auxiliar caçador fazendo um resumo rápido neste ano de 2017 foram 57 indicações apresentadas por mim além de requerimentos pedidos de informação e de providência que me auxiliaram na função de fiscalizador destaco dentre esses pedidos a nossa luta na área da saúde com efetivação da reabertura do posto de saúde do Castelhão após cobrança após nossa cobrança nessa casa no início do ano até a reabertura do SEUL também destaco do bairro Martelo além de pedidos importantes na área da infraestrutura que foram atendidos e outros que ainda não foram atendidos e continuaremos cobrando como por exemplo a construção da creche no bairro Bom Jesus redutores de velocidade na avenida Fado Tomé que voltarão em pauta em 2018 por fim quero destacar a resposta recebida do executivo após indicação que apresentei relacionada a ampliação da unidade básica de saúde do bairro Bom Jesus na resposta recebi a informação da Secretaria Municipal de Saúde que deverá reabrir em breve o posto de saúde do bairro Sorgato que atenderá além do bairro as comunidades adjacentes como Figueroa Vila Paraíso reduzindo significativamente a demanda no posto do bairro Bom Jesus não posso aqui deixar de citar e parabenizar o presidente da casa que conduziu com muita competência a que foi lhe incumbida esta missão também parabenizar os nobres pares palavra que eu gosto bastante pelo trabalho desenvolvido neste ano 2017 e dizer que pude aprender muito com vocês fica aqui meu agradecimento a todos aproveito também para agradecer a todos os caçadorenses o apoio nos dado neste ano que se encerra e desejar um feliz natal próximo ano novo reafirmando nosso compromisso de continuar sempre trabalhando pela nossa cidade tão querida muito obrigado a todos e um feliz natal e ano novo e que puderem esperar de mim aí eu pretendo cada dia estar aprendendo mais com vocês dizer aqui também não posso deixar de citar agradecer a minha família por estar aqui hoje e o grande grande culpado por estar aqui hoje não é incentivador vereador Itacir ele é um dos grandes culpados por estar aqui e sempre estive nos caminhos junto com ele enfim aprendi bem vereador aprendi bem porque estamos aqui hoje muito obrigado vendo horário regimental quero tecer alguns comentários em especial diante do que foi abordado nesta casa no início pelo vereador Itacaro agora pelo vereador Adriano não vou utilizar como base a vereadora Cirlei porque ela relatou que teve 80% das suas indicações atendidas então não vou usá-la como base porque a sorte do prefeito Saulo é que o ex-prefeito era muito ruim ele foi bom mas é que ele não foi tão bom é que o outro era muito ruim e aí o que ele fez para a cidade o vereador Itacir ontem até fez um comentário de alguns fornecedores que falam da cidade bonita da cidade limpa hoje eu ouvi esse comentário também e realmente houveram melhores não tem como dizer que não mas tem muita coisa que pode ser melhor tem muita coisa que pode ser bem feita os senhores vereadores sabem independente de ser base ou não ser base como diz a vereadora Cirlei independente de sigla partidária eu sexta-feira eu comuniquei ao prefeito Saulo que eu não quero mais fazer parte do governo Saulo Esperotto eu quero ficar fora do projeto de trabalho por causa da forma como está sendo executado está muito longe daquilo não pelo Saulo Saulo vou continuar sendo teu amigo vou continuar sendo teu parceiro vou continuar fazendo meu papel buscando ser teu parceiro fazendo com que caçador seja melhor e esse é o objetivo dele eu sempre pego no pé dele porque ele fala da qualidade de vida tudo é qualidade de vida qualidade de vida qualidade de vida e eu já estou começando a usar a qualidade de vida que é o que se busca é o que as pessoas querem o problema é que muitas pessoas que estão do lado do prefeito Saulo mentem para ele e parece que ele está atingindo essa qualidade de vida e não é justo com o prefeito Saulo isso não é justo a vereadora se lhe conhece o prefeito Saulo sabe da postura dele e dos anseios o que ele quer o Zé Castro está aqui cara de aborrecido ali olhando eu sei Zé o que você faz dentro da prefeitura o que vem de projeto o que o Saulo faz fora para daí chegar aqui tem coisa que você perde tem coisa que não sai como deveria e que o Saulo nem sabe e quando é apontado quando é falado para o Saulo ah o Rubiano quer te prejudicar o Rubiano está falando isso porque não gosta de você é o que mais a gente ouve e sexta-feira numa conversa que eu tive com o prefeito Saulo nós trouxemos à tona essa situação ao contrário do que muitos dizem tá agora em dezembro acredito que consiga fechar todos os pagamentos até amanhã mais tardar depois da manhã inclusive já estamos adiantando algumas contas de janeiro porque não teremos recursos entre o dia 10 dia 2 dia 3 dia 5 os novos recursos só aportarão esta casa no dia 20 o repasse é todo dia 20 então nós adiantamos algumas contas água, luz, telefone aquilo que conseguimos adiantar alguns fornecedores nós estamos adiantando e acredito que vamos conseguir com essa devolução agora de dezembro chegar a uma devolução total de 2 milhões 513 mil até aqui o repasse o 13 apareceu no meio aqui vou até ver se não dá para deixar um 2 milhões 508 mil para não ficar o 513 nós vamos devolver ao prefeito Saulo o que eu agradeço a todos os senhores vereadores que em determinadas oportunidades até ficam chateados pela forma como se conduz e as vezes acaba se cortando recursos mas o objetivo está aqui agora esse 2 milhões 508 mil ele corresponde a 35% do valor que era destinado a Câmara 35% do orçamento previsto na lei orçamentária para a Câmara foi devolvido esse ano isso representa em relação ao ano passado uma devolução 25% maior do que foi devolvido o ano passado no geral nós chegamos a uma economia de 11% o que totaliza aproximadamente 532 mil reais para o ano que vem nós temos algumas coisas ainda piores alguns cortes ainda maiores e já adianto aqui a todos os senhores vereadores o contrato deveria ser renovado agora no mês de janeiro que não ocorrerá não terá mais telefone celular cada um terá que providenciar o seu aqueles que já tem todo mundo a gente sabe que permaneceu com o seu número antigo acabam utilizando dois telefones os números que foram fornecidos pela Câmara TV Vereador que nem pegou não pegou nenhum aparelho tá então nós não iremos renovar este contrato e algumas outras economias que por mais que pareçam pequenas no final representam valores expressivos sim senhor estaca a palavra do a questão do carro é uma é uma faca de dois gumes porque o que falaram de mim de comprar esse carro novo né só que ninguém se tocou que foi devolvido um carro que na época hoje um carro seria hoje num custo aproximado de 70 80 mil reais e nós compramos um carro foi um Uno 1.3 esse carro utilizado na cidade nós duas manutenções que nós tivemos do Peugeot 2010 tá esse ano custou aproximadamente 6 mil reais as duas manutenções então era um carro que ele gerava muita manutenção e ele tem uma manutenção cara foi um dos motivos que fez com que nós optássemos então pela aquisição desse novo veículo e como era um veículo para se utilizar na cidade então não teria necessidade de ser um carro automático e com custo alto como o caso que nós tínhamos na época quando veio o Peugeot ele era um carro que deveria ser utilizado para viagens o mesmo objetivo da Duster adquirido ano passado pelo valor de 82 mil reais aproximadamente tá e que também passou pela cabeça de fazer a entrega desse veículo para a prefeitura para que pudesse usar especialmente no TFD por ser um carro alto com pneus maiores que trariam certo conforto e segurança para os usuários e comprar um carro de um padrão um pouco menor para ser utilizado na câmara para eventuais viagens mas o grupo que nos fiscaliza e que na realidade não entende de como funciona né teceu críticas já daquele carro agora então nós optamos em dar uma acalmada para não adquirir dois carros outro detalhe que foi comprado vereador Marcos foi comprado um servidor e um no break para a câmara o custo desses dois equipamentos foi em torno de 35 a 36 mil reais muitas pessoas também me criticaram e ainda falaram nas redes sociais que não se conformavam com o sistema que o presidente comprou comprou o ano passado foi feito um orçamento para que os dados da câmara fossem salvos numa nuvem e o valor pedido era de 3 mil reais por mês 3 mil mensais vezes 12 meses é 36 mil 10 anos que é a vida útil do servidor são 360 mil nós compramos um equipamento que terá uma vida útil de 10 anos por 36 mil reais então ele pode parecer caro mas o antigo que nós tínhamos na câmara que infelizmente começamos a perder alguns dados e a gota d'água foi quando você perdeu alguns dados contábeis e aí a responsabilidade é ainda maior então optamos em orçar seguindo a orientação de quem nos prestava auxílio na oportunidade na questão do informático e se chegou aquele equipamento seria o ideal então foi licitado esse servidor e ele nós o adquirimos pensando na economia não com a intenção de querer esbanjar ou aparecer o servidor antigo durou 8 anos este a previsão é de 10 e a economia dele eu já relatei aos senhores de 360 mil que seria o custo na nuvem para 36 mil reais aqui tem várias outras situações que muita gente e aqui o vereador Marcos fez parte da construção desta casa desta sede do Poder Legislativo no município caçador e muita gente sempre criticou o grande elefante branco o elefante branco porque aquele elefante branco porque ninguém usa a câmara foi usada esse ano pela comunidade da seguinte forma o plenário Oswaldo José Gomes ele foi cedido por 119 vezes o Joaquim Escolar onde nós estamos 136 oportunidades foi cedido a sala de reuniões 19 vezes e o espaço cultural Almir João Binotto por 9 vezes totalizando 283 vezes oportunidades em que a população utilizou os espaços da câmara praticamente um dia no ano quando vem a conta de luz que também somos cobrados e que gastar um década civil gastar 2.700 reais de luz no mês 2.800 reais de luz no mês quem usa normalmente essa energia não somos nós não são os vereadores e a população que acaba utilizando esse espaço que é cedido gratuitamente a eles como quando se diz que a casa do povo até gera uma certa hipocrisia a casa do povo mas é gostem ou não queiram ou não seja elefante branco azul, cor de rosa amarelo é da população é para uso da população temos normas temos algumas ressalvas tem um conjunto de disposições que rege o uso desta casa mas está à disposição da comunidade desde que se respeite em relação ao trabalho dos vereadores e eu fiz uma uma entrevista na rádio no sábado e eu disse que uma das coisas que eu me orgulhava em dizer que nós não temos nenhum dos senhores vereadores hoje todos os políticos em exercício em caçador nenhum até agora por enquanto tem envolvimento com qualquer processo judicial nenhum nenhum está respondendo por atos de improbidade nesta gestão e isso demonstra que não é justo que sejamos comparados ou muitas vezes cobrados pelo que os outros fazem eu já disse eu não tenho nenhuma daquelas malas confesso que tenho vontade de ter uma daquelas malas não necessariamente da forma como conseguiram eu queria ter um apartamento alugado para guardar aquelas malas não da forma como foi mas eu não tenho apartamento alugado nem para moradia nem para guardar mala então não é justo que eu pague pelo desvio e pela cachorrada dos outros pela sem vergonhice dos outros eu estou aqui e estou buscando trabalhar eu estou buscando fazer meu papel como todos os senhores vereadores somos cobrados a situação hoje da lei é é complicado você vê que você fez o teu papel mas vendo os dois representantes um dos comerciantes e um dos comerciários insatisfeitos tá não me traz tranquilidade não me faz bem não me faz eu me sentir como um homem público realizado eu vejo que o meu papel não foi desempenhada contento se eu tivesse pelo menos contentado um e descontentado o outro eu poderia dizer que eu estou realizado porque normalmente é assim que acontece você tem que dizer não para alguém né os dois meninos que me assustei quando entraram neste plenário nesta data às vezes às vezes não sempre um vai estar errado um sempre vai estar errado os dois certos não adiantam dizer que vão estar porque não vão e você tem que chamar atenção de um deles e é uma situação desconfortável e é assim que eu me sinto de uma forma desconfortável mas ainda com a sensação do dever cumprido porque não me omiti não me omiti vou pagar o preço mas não pela omissão o trabalho dos vereadores neste ano em números totalizou como disse o vereador Tessaro se não me engano foi o senhor que falou no início da sessão 615 indicações eu digo que a indicação é o principal instrumento de trabalho do vereador pena que você banalizou ela pena que ninguém dá bola para ela ah é só mais uma indicação mas é um instrumento pelo qual o vereador atende os seus eleitores atende o cidadão atende o pleito das pessoas é através da indicação que ele sugere ao executivo muitas vezes mal interpretado pelo alguns parceiros e companheiros de partido que entendem tudo de atravessado do jeito que eles querem ainda mais quando eles não gostam de você o que é o senhor eleito falou um dia para mim que quem gosta gosta quem odeia odeia mas eu acho que quase tudo me odeia a Nilce diz não faz questão que a pessoa gosta de você eu queria que eu gostasse mas se você não gosta vou fazer o que entendeu e não estou preocupado se eu tiver com a consciência tranquila de que estou fazendo o meu papel sinto muito sinto muito se não tiver bom faz o que eu comentei um dia para um servidor desta casa que insistentemente ficou questionando o que eu ia assinar o que eu vou assinar quem vai responder por improbidade administrativa criminalmente sou eu não é ele eu disse faz o seguinte concorre uma eleição ganha eleição articula com os demais colegas colegas de legislativo assume a presidência daí você faz do teu jeito mas enquanto eu estiver aqui é do meu jeito infelizmente eu precisei ser um pouquinho mais objetivo com ele porque estava difícil de entender aquilo que eu gostaria que fosse feito então infelizmente nem sempre os nossos colegas de partido companheiros partidários entendem a indicação ah está fazendo para incomodar não é porque alguém pediu para fazer a indicação alguém veio aqui na câmara pedir ontem teve um cidadão que foi no meu escritório pedir para tirar as lombadas de concreto que estão se fazendo numa estrada de chão que é o acesso da morada do sol agora o prefeito anterior ele fez a rótula de acesso à morada do sol ele só não asfaltou o acesso para morar ele transformou no único acesso porque conversões ali não é permitido então ele fez uma rótula e daí tem a estrada de chão aí o pessoal passa a alta velocidade não respeita pó coisarada e tal o que o pessoal está fazendo fazendo lombada de concreto nós pedindo para fazer estudo técnico eles já estão fazendo lombada lá não tem nada que estudar nada vamos construir a lombada aí já começou a girar transtorno já foi polícia daí chegou lá eu tenho autorização do prefeito duvido né que o seu salário começar a autorizar todo mundo a fazer lombada estamos mortos ou chama a casã o dever de lombada está buraco reduz a velocidade do mesmo jeito então nós tivemos 615 indicações 154 requerimentos 32 pedidos de informação 23 pedidos de providência uma moção foi analisado 29 projetos de lei complementar 46 projetos de lei ordinária 2 projetos de lei complementar da câmara municipal 23 projetos de lei da câmara municipal 2 projetos de resolução 2 propostas de emenda a lei orgânica e 7 projetos de decreto legislativo totalizando 936 proposituras no ano de 2017 paralelo a isso realizamos concurso público onde tivemos quero ver quem está aqui a Gisele que é uma das novas servidoras concursadas quero ver se tem mais alguém dos novos o Thomas temos o Lucas que não está aqui e temos a Cristiane e aqui eu quero fazer um parênteses porque o objetivo desse concurso é o que? não ser cobrado pelo Ministério Público e não ser questionado pelo Tribunal de Contas inclusive a criação do cargo de técnico de processamento dados técnico de processamento dados era uma exigência do Tribunal de Contas já a presidência a presidência a presidência questão de pessoal a contratação de serviço terceirizado então eles queriam que se criasse esse cargo seguindo as orientações criamos o cargo estávamos com a defasagem de dois assistentes administrativos e o analista de recursos humanos que nós já tínhamos um contratado para a vaga vinculada da servidora anterior que estava em licença de maternidade acabou passando um concurso no TRT então já aproveitamos e fizemos o concurso para minha surpresa pensei que estava fazendo a coisa mais correta que deveria ser feita buscamos uma empresa idônea correta que na minha opinião é o IBAN e tem feito isso no Brasil inteiro como de costume se procede a dispensa de licitação prevista lá no artigo 24 da lei 8666 que é a lei de licitações não se teve irregularidade nenhuma e tal em que pese o Ministério Público já ter desencadeado um processo investigatório questionando questionando a forma de contratação do IBAN mas também nos conforta porque o mesmo Ministério Público só que de Florianópolis e de Joinville já falaram que a contratação do IBAN lá está correta da forma como nós fizemos aqui então quer dizer é entendimento o Ministério Público daqui ainda tem entendimento que não pode então vamos ver até onde que está certo e que está errado mas no decorrer de toda essa situação tivemos o concurso eu conversei por duas oportunidades com o presidente com o responsável pelo IBAN e devido a um fuxico nos corredores da Prefeitura de que uma servidora da Prefeitura uma moça fantástica exemplar estudiosa dedicada parente da vereadora Cirlei ela comentou ela comentou depois eu vou ter que contar quem que é ela comentou segundo o denunciante que ela teve que errar algumas questões para não gabaritar que eu duvido que ela teria feito um comentário desse pela forma e a postura dela mas o denunciante ouviu isso e como ela trabalha com a mulher do presidente e a mulher do presidente amiga íntima dela e a minha esposa nem tinha o telefone dela eles ligaram então o denunciante de que ela teria sido beneficiada pelo presidente e aí gerou o que? uma ação judicial um pedido judicial de quebra e sigilo telefônico o meu telefone os telefones desta casa o telefone da minha esposa o telefone da servidora enfim o gaeco tá e a semana passada eles concluíram de que não houve fraude nenhuma porque eu não cometi fraude nenhuma eu não fiz nada de errado porque se fosse para fazer alguma coisa de errado eu não estaria aqui eu estaria dentro da minha casa eu vim aqui para fazer o certo eu vim aqui para ser correto se for para fazer alguma coisa e aproveitar da presidência desta casa para fazer sem vergonha eu renunciei a presidência como era a minha vontade no final desse ano coisa que nenhum dos senhores vereadores sabia porque quando eu me coloquei à disposição para ser presidente eu disse que não seria se não fosse para ser os dois primeiros anos que é o período do mandato inclusive que gerou até uma certa discórdia né vereador mas todos entenderam e votaram em mim o que mais uma vez já fiz agradecimento se reitera aqui os agradecimentos e a confiança mas jamais jamais eu vou pegar dinheiro de qualquer um e em especial que não seja mesmo o dinheiro da câmara os valores da câmara ele gerou um custo mensal com uma média de 60 mil reais com a compra do veículo e do servidor esse foi o custo geral da câmara nesse ano que eu vou apresentar em números mais detalhados o ano que vem nós temos uma folha alta da câmara os senhores acham que eu me sinto como ou que eu me sinto confortável quando eu chego no final do mês e tenho que fazer os pagamentos porque não tem convênio que a caixa tem que fazer cheque para pagar o imposto de renda e a guia da previdência e mais o IPASC totaliza 105 mil reais todo santo mês previdência imposto imposto de renda previdência imposto de renda e aí você ser taxado que você não está fazendo a coisa certa que você está desviando que você faz por causa de pagar um salgadinho de lanche para o projeto para o programa mirim você ter que ir lá se sujeitar a passar por ladrão não não preciso disso não preciso já disse e vou falar mais uma vez nunca peguei nada e não pretendo pegar o dia que passar pela minha cabeça me der uma vontade de pegar eu vou para casa eu vou para casa portanto o dia que souberem que eu peguei desconfia audiências públicas 5 de julho tivemos a LDO aqui faço um parênteses e agradeço e ressalto a dedicação e o trabalho da vereadora Cirlei do vereador Moacir e do vereador Neri mas ambos os senhores sob o comando da nossa vereadora na presidência desta comissão que muito bem conduziu a audiência pública da LDO PPA e LOA dia 5 de julho 9 de novembro e 5 de dezembro dia 14 de novembro nós tivemos audiência pública do horário do comércio dia 18 de julho avaliação da lei municipal 3.317 que estabelece as delimitações e nomenclaturas das vias do interior e as audiências do quadrimestre e paralelo a tudo isso ainda com o objetivo de informar aos senhores dos fatos ocorridos esse ano em que pese quase ninguém dá valor tivemos a eleição do programa e ninguém dá valor ou pelo menos não dá o valor que o programa merece mas nós tivemos 6.539 alunos envolvidos comparecimento 5.225 isso corresponde a 79,90% semelhante ao que aconteceu nas urnas na última eleição então o programa Mirim reflete a realidade do nosso município e de repente essa ausência são os mesmos que deixam de votar nas eleições dos pais pai não vota mãe não vota porque que eu vou votar então é muito próximo tivemos aqui e aqui eu faço mais uma observação nós tivemos eleito o prefeito Mirim o Renan do Dote e o vice é o segundo mais votado que ficou o Matias e tinha um terceiro candidato que era o Adrian e eu já falei isso na posse falei lá na rádio e vou informar os senhores o Renan ele veio de um colégio eleitoral de praticamente mil votos que é a do Dote ele fez 1970 votos vereador Silvio ele veio de mil votos e fez 1970 e ele foi mal votado bem todos eles nas suas escolas foram mal votados mas ele fez 1970 votos saiu de um colégio eleitoral de mil o Matias que ficou em segundo ele saiu de um colégio eleitoral de quase 800 votos não me lembro de 786 que era o Paulo Schiffler ele fez 1587 votos ficou como vice agora a minha surpresa e eu disse que o grande vencedor deste pleito eleitoral é um menino chamado Adrian Thiago Chaves ele saiu de um colégio eleitoral de 286 ou 386 eleitores que é o Santo Dama 400 votos ele fez 1512 votos ele o segundo ali o vice fez 1587 ele fez 1512 Santo Dama com o Paulo Schiff o universo de 800 eleitores para 400 eleitores então eu digo que ele foi o grande vitorioso em que pese não ter sido eleito mas na minha opinião foi o grande vitorioso e iniciamos então a partir do ano que vem eles já tomaram eles foram diplomados tomam posse o ano que vem e nós nos despedimos da Câmara Mirim anterior então eu disse e repriso enquanto a lei me permitir e eu for o presidente desta casa o programa Mirim terá continuidade caso deixe a presidência ou a lei não mais permita aí nós tomaremos as providências cabelas para extinguir o programa mas enquanto eu estiver aqui como presidente e a lei permitir o programa continuará e uma prestação de contas mais detalhada farei o ano que vem e trarei aí novas informações sobre o meu desfecho político com o prefeito Saulo mas aqui ressalvo tá o prefeito Saulo é meu amigo eu gosto dele e não vou deixar de colaborar na administração eu fiz parte do projeto durante a eleição e pretendo continuar no projeto de administração agora não o projeto político e da forma como vem sendo conduzido não pelo Saulo mas por alguns dos seus companheiros inclusive do meu partido não estou aqui falando de partido A, B, C ou D porque os senhores vereadores aqui fazem indicação e cobram das mais diversas secretarias independente de sigla partidária então quero deixar registrado e estou falando isso publicamente neste plenário porque assim já o fiz com o prefeito municipal qual a palavra a vereadora Sirley presidente me perdoe por fazer uso da palavra novamente mas fui citada pelo senhor pela questão parente na prefeitura e precisamos deixar essa questão bem clara aqui senão amanhã está no Moralize nos demais grupos aí do Servetório Social que tem parente na prefeitura gostaria que o senhor citasse o nome da servidora para meu conhecimento porque eu não tenho conhecimento de quem é a tal servidora minha parente na prefeitura eu vou relatar o nome dela sim vereadora se a senhora assim entender eu venho e faço publicamente depois pelos meios mas eu não vou expor a moça aqui em plenário e caso ela não seja sua parente eu venho e me retrato mas que fique claro que em momento algum vejam bem se cometeu é que a forma como a senhora aborda a impressão que ela cometeu não foi para dizer que não houve irregularidade tanto é que está se pedindo o arquivamento do procedimento e eu procurei deixar claro que eu não cometi a irregularidade que foi apontada a esta moça que é vítima do processo ela é vítima do processo porque ela não tem nada a ver com o meu posicionamento político com o meu partido com a presidência desta casa e com o concurso realizado pelo IBAN então assim só para deixar claro vereadora não se preocupe mas para ver como um fuxico ele gera todo esse transtorno inclusive desencadeando um procedimento judicial a busca pelo Ministério Público um custo se preocupa um tanto em cobrar de nós as despesas mas na hora de fazer uma denúncia fraudulenta para o Ministério Público para desencadear a polícia judiciária todo toda a máquina judiciária o quanto isso custa o quanto envolve mas fique tranquila vereadora que eu vou relatar o nome dela para a senhora e assumo o compromisso aqui se for necessário eu não queria expor ela mas dizer que ela não era sua parente na primeira oportunidade que nós tenhamos é importante a gente deixar isso bem claro que deve estar lá no terceiro, quarto ou quinto grau isso é isso aí a mãe dela é sua prima também já ajuda né vamos verificar quem é primeiro também presidente me sinto na obrigação já que eu acho que exceto os vinculados ao PMDB e aos vinculados ao PDT aqui nesse momento os demais ouso dizer que são todos eleitores do prefeito Saulo então me sinto na obrigação de fazer algumas colocações até consultei o vereador Adriano como líder de bancada me deixou à disposição para fazer as referidas colocações deixar bem claro que lhe respeito lhe admiro presidente vereador Rubián Schmitz até falo claramente para toda a comunidade e as pessoas com que converso que o senhor hoje é a pessoa mais qualificada no município de Caçador em administração pública como advogado como vereador portanto lhe respeito e lhe admiro mas não posso deixar de fazer a referência ao meu prefeito Saulo Esperotto não vamos nem entrar na questão de dívidas pagas de governo anterior de má ou de péssima administração ainda hoje acabamos de votar o projeto que faz o repasse para pagamento de dívida da massa falida que a prefeitura municipal deve a massa falida da empresa da gestão anterior então não vamos nem entrar nessa questão de pagamentos de dívidas anteriores mas como citado na minha palavra livre tenho viajado bastante tenho conhecido muitos prefeitos deste estado de Santa Catarina e muito me orgulha a atuação do meu prefeito Saulo Esperotto todos os prefeitos do estado de Santa Catarina admiram ele e ouso dizer o cara é um verdadeiro arrastão na questão de arrecadação de recursos para o município de Caçador somos sabedores que da receita municipal 25% é aplicado na educação ele aplica mais 15% a saúde ele aplica mais a folha de pagamento anda em torno de 48% a 50% só aí temos mais de 90% da receita municipal comprometida somos sabedores que sobra aos cofres públicos em torno de 3% a 5% para aplicação de novas ações então se não tivermos um prefeito empreendedor arrojado e gestor municipal do jeito que o Saulo é inserido em cada secretaria de saúde em cada secretaria de educação planejamento enfim todas elas porque temos aqui secretários presentes nesse plenário e tenho certeza que o prefeito Saulo nunca deixou de se fazer presente e dar a sua palavra final em cada ação dos senhores dentro de cada secretaria e faço o fechamento da minha palavra nobre vereador com palavras do próprio prefeito Saulo porque eu uma vereadora de segundo mandato já no meu quinto ano de PSTB pouco período fora da casa mas a maioria desse período de mandato tucana e muito questionadora até porque quando a gente chega na casa a gente chega com muita vontade de querer fazer as coisas e vai dando com o paredão falta dinheiro falta isso falta aquilo e não consegue resolver algumas ações sempre fui muito polêmica na questão de discutir e buscar mas o prefeito Saulo me ensinou e vem me ensinando muito venho crescendo muito na minha atuação política ao lado do Saulo e fecho a minha palavra hoje vereador com as palavras dele sempre que fui brigar e questionar ele em qualquer atitude ele me pergunta se lei vamos trabalhar juntos qual é o teu projeto então nobre vereador eu tenho orgulho do meu prefeito e pergunto qual é o projeto que temos para Caçador 2018 feito eu acredito que as suas palavras elas não destoaram muito do que eu falei do prefeito Saulo mas se assim a senhora prefere eu vou elencar e assumo o compromisso com a senhora de falar o que eu falo para o prefeito Saulo e falei na sexta-feira eu vou pegar então na Secretaria da Saúde e vou elencar todas as coisas erradas e vou trazer a plenário porque quando eu apresentei para o prefeito Saulo ele me deu razão e ele agradece por isso que eu falei que a minha relação com o prefeito Saulo é boa o que eu não concordo é de estarem omitindo as coisas dele porque a intenção dele é boa eu procurei deixar bem claro isso e o objetivo dele o que que é mas infelizmente quando alertado das irregularidades um pleito ocorrido no dia em dezembro de 2016 nós estamos findando 2017 e não foi atendido por incompetência de servidor tem que ser tomado providência não é justo e a qualidade de vida que ele tanto prega para uma pessoa que quer apenas a sua liberação para funcionar a sua empresa que é o sistema de inspeção municipal que eu abordei ontem não é justo então é quando eu me refiro às situações que ocorrem e eu essa situação eu coloquei para o prefeito Saulo na sexta-feira e ele disse eu não concordo não pode acontecer isso e está acontecendo com uma certa frequência problema de saúde tratamento fora do domicílio de se ligar na secretaria de saúde não você não pode não podemos levar você e tem espaço no carro aí você liga para o Saulo Saulo liga para o secretário não tem dois lugares pode vir mas se não liga para a vereadora Cirlei que liga para o prefeito Saulo que vai ligar para o secretário não vai é justo não é justo e são essas coisas que eu me refiro que ele não sabe que omitem que enganam que logram e que a partir do ano que vem serão alvos frequentes de apontamentos neste plenário por mim então eu não estou falando mal do Saulo não estou e deixei claro que gosto respeito mas o projeto que ele pregou que nós levamos lá algumas pessoas que não fizeram parte do projeto que não estiveram na rua e hoje estão lá dentro estão destoando daquilo e pego aqui como exemplo tá um ex-secretário que não fez nada na administração anterior e prejudicava o ex-prefeito e um dia eu disse para o ex-prefeito e digo ele não foi para a rua ele não pediu voto ele não conhece o teu plano de governo ele não sabe o que você pode agora ele está fazendo tudo ao contrário e você não vai fazer nada e o ex-prefeito me disse calma as coisas vão se assentar e se assentou perdeu com 16 mil votos de diferença e é isso que eu falei para o prefeito Saulo e é isso que vai vir a plenário a partir do ano que vem vamos apresentar tá aqui o secretário X não fez o que deveria você negou o TFD para uma pessoa com câncer você negou o TFD para uma pessoa com câncer você negou o carro para ela ir para Florianópolis fazer o tratamento de câncer é justo? o prefeito Saulo deixaria isso? jamais jamais mas fizeram sabe qual é a alegação? que ela tinha o plano de saúde que bom que bom que não precisa gastar com médico que não precisa gastar com hospital e não pode fazer o TFD tem várias pessoas que eles estão fazendo TFD com plano de saúde tem várias pessoas porque que bom que todo mundo tivesse um plano de saúde e ficasse para o município só a responsabilidade de fazer o TFD que bom que seria para o estado o cara preso ia estar faceiro coitado que andam se batendo para cima e para baixo então foi nesse sentido vereadora que eu me manifestei e deixei claro para o prefeito Saulo o meu afastamento do projeto tá? não do prefeito Saulo tanto é que deixei claro que se ele fosse candidato a prefeito hoje de novo naquele universo continuaria sendo meu candidato votaria nele novo trabalharia para ele de novo só não votaria nele se eu fosse candidato daí não ia votar nele senhores vereadores senhoras e senhores agradeço a presença dos visitantes e imprensa e convoco os nobres pares para a sessão inaugural no dia 1º de fevereiro de 2018 a hora regimental com a ordem do dia que será anunciada pelo vice-presidente expediente palavra livre declaro encerrada a primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caçador da Câmara Municipal